Música Olá, no especial informativo notícias de hoje você acompanha os temas que foram destaques essa semana aqui no canal 20 da NET Tem informações policiais sobre a operação que prendeu um dos bandidos mais procurados da cidade de Lajado Tem também a previsão do tempo para o mês de novembro que está só começando e já deixa a temperatura com cara de verão Curta ainda a música da dupla Eduardo Ezequiel que tem rodado a região no embalo do sertanejo universitário E a promoção da Tropical FM que trouxe detonautas durante a escolha do novo comunicador da rádio Aproveite o ritmo e não perca a agenda das festas na programação do site Saia da Toca Nosso programa está só começando, não saia daí E a polícia da região tem tido trabalho nesses últimos dias Ontem o assalto na agência do Cicred no município de Capitão fez o homem refém E os policiais iniciaram buscas ao bando que acabou fugindo Na quinta-feira em Lajado uma operação da BM que teve início de madrugada Prendeu dos bandidos mais procurados da cidade Ederson Manuel Ribeiro, o Edinho, morador do bairro Conservas de Lajado Foi pego, suspeito de liderar o assalto a um depósito de cargas no município Confira na reportagem As buscas localizadas no Parque do Engenho, no centro de Lajado Encerraram no final da manhã desta quinta-feira A operação que teve início na madrugada Continua até a localização de outros dois indivíduos suspeitos Nós vimos assim na filmagem lá do local da empresa Eram realmente quatro indivíduos Então dois presos, restam dois Provavelmente um esteja no mato ainda E um terceiro provavelmente já tenha ido embora Até porque ele deslocou para a área central E foi quem abandonou o colete, a prova de balas e a saratocaninha As buscas devem continuar durante o dia? Nós mantemos até o momento Estamos com uma guarnição lá no local ainda E as buscas permanecem Até porque esse segundo indivíduo que foi preso Segundo ele, ele abandonou um revólver no local Então as buscas continuam atrás desse indivíduo E mais dessa arma que provavelmente esteja no mato Foram apreendidas quatro pistolas Três coletes à prova de bala Munição, toucas ninjas e uma pequena quantia de dinheiro Para o delegado, a prisão refere-se a uma das quadrilhas Que tem atuado frequentemente no Vale do Taquari Serão autuados por roubo qualificado Mediante arma de fogo e concurso de agentes Mais tentativa de homicídio Porque tentaram matar os brigadianos Possivelmente para fugar E ainda receptação Porque eles tinham uma arma Uma das armas consta no sistema como furtada E um veículo também roubado lá em Santa Catarina Os que foram apresentados aqui Eles são já indivíduos conhecidos nossos Já foram presos outras vezes em flagrante delito por roubo Então, assim, nós estávamos monitorando eles há algum tempo já Em razão de roubos que vinham ocorrendo aqui na região E possivelmente continuará ocorrendo Porque parte da quadrilha não foi presa Mas certamente eles são desta quadrilha Que praticam roubos aqui na região, sim Nesta operação da Brigada Militar Também foi preso José Isidoro Kowalski Conhecido como Dedé, natural de Teutônia E as buscas a outros dois suspeitos continuam E até o fechamento desta edição Nenhuma novidade havia sido divulgada pela polícia Bom, e no Parque do Engenho Acontecem também oficinas que falam sobre Meio ambiente e reciclagem de lixo Nossa equipe esteve por lá Registrando o serviço voltado a escolas E comunidades de lajado Aprender sobre o meio ambiente E sobre como cuidar da natureza Assim, a SEMA tem orientado Turmas de escolas e comunidades Sobre os cuidados com a preservação e reciclagem de lixo A gente atende alunos de qualquer idade escolar E também qualquer grupo organizado Que queira receber uma palestra Do Centro de Educação Ambiental Ligada a qualquer área do meio ambiente Tanto palestras quanto oficinas De sucata, reutilização de materiais Visitas monitoradas ao aterro sanitário Ao jardim botânico Sempre com a intenção de incentivar as pessoas A cuidar mais do meio ambiente E a questão do lixo também está presente Laura, no meio desses temas abordados De que forma que o lajado vem cuidando Disso aqui na nossa cidade? As pessoas ainda têm muito desconhecimento A respeito do assunto? Na verdade, o pessoal O conhecimento Os munícipes têm O problema é que muitas pessoas Ainda não têm o hábito De separar os seus resíduos Dentro de casa Ou separam Mas não obedecem O calendário da coleta seletiva Uma pessoa gera cerca de 1,5 kg De lixo todos os dias Resultando em aproximadamente 40 toneladas diárias No aterro de lajado Números que revelam A importância de estarmos atentos Para este assunto A vida útil dos nossos aterros sanitários Tem diminuído cada dia mais E o aterro é mantido Pelo governo municipal E esse dinheiro Vem dos nossos impostos Então é muito importante Que a gente consiga Diminuir a quantidade de resíduos Para a vida útil do aterro Aumentar Qual a dica que tu dá Para os nossos telespectadores Para que se organizem Dentro da sua própria residência Separar os resíduos Não precisa separar Todos os tipos de resíduos secos A gente não precisa separar Dentro de casa Vidro, plástico, papelão Mas sim o resíduo orgânico E o rejeito do resíduo seco Quem tiver composteira em casa Quem tiver um espaço No pátio Ou mesmo em apartamento Dentro de vasos Fazer a compostagem Restos de erva Borra de café Cascas de frutas Utilizar isso como Matéria orgânica Depois para colocar nas plantas Porque a grande parte Dos nossos resíduos no aterro É de matéria orgânica Que a gente pode utilizar Como adubo Os pequenos não deixam por menos E se mostram curiosos Sobre o tema Eu vi que não é legal Jogar, separar o lixo Botar as coisas certas É muito legal É muito importante Por que é importante? Porque aí a gente Aí o mundo fica melhor Informações sobre o projeto Você encontra no telefone 3982-1100 E muita coisa que vem do lixo Pode ser sim aproveitado Basta criatividade E essa é a palavra-chave Para o nosso próximo assunto Na quarta-feira, dia 11 Tem início o Workshop Hobby Art Promovido pela loja Mãos de Ouro O evento que está na sua quarta edição E acontece no Unic Shopping Promoverá cerca de 100 cursos Em quatro dias Veja o que diz O organizador da feira Sobre o tema É o quarto workshop de hobby artesanato Ele vai ser de 11 a 14 de novembro No Unic Shopping E vão ser quatro dias de evento Onde vão ocorrer mais de 100 cursos De arte e artesanato E dentro desses cursos Mariano, o que você poderia destacar Para o nosso telespectador Que tem interesse no assunto? Os cursos são dos mais variados possíveis Eu destaco que é o maior evento Do interior do estado do gênero Vai ter todos os tipos de artesanato Embordado em chinelo Que é bastante agora nessa época E os mais diversos tipos de artesanato Tanto em madeira Como pé de ouro Que destinado Quem quer fazer alguma coisa de Natal Já as novidades então Para o fim do ano Isso mesmo Quem quer se aperfeiçoar Ou quem quer através do artesanato Descubrir uma nova profissão E uma nova fonte de renda Quem pode participar, Mariano? É preciso já ter algum conhecimento prévio De alguma das técnicas? Não Quem quiser Quem tiver interesse por artesanato Professor que quiser passar adiante Essa técnica Ou quem queira apenas aprimorar a técnica É convidado e aconselhável Esse evento E de que forma que vai funcionar então As inscrições? Como que vão funcionar Para que a pessoa possa De alguma forma Estar presente no evento? As inscrições são feitas Na nossa loja promotora Que é na Mãos de Ouro Aqui em Lajeado Até um dia antes de ser feito o evento Ou seja, até terça-feira Dia 10 de novembro Tem algum custo? Alguns cursos são gratuitos É apenas cobrado o material E alguns outros cursos Tem o custo do material E do professor Por quê? Tem professores de diversas partes do estado Se deslocando a Lajeado Para realizar esse curso Nós vamos agora Para um breve intervalo Em seguida você conhece O trabalho da dupla sertaneja Eduardo Ezequiel O trabalho da dupla sertaneja O trabalho da dupla sertaneja